E aí, ganha para! Errou, para! Errou! Aí é só patente! E aí, desliga esse flash aí que entendemos! Tá ligado? Sim, senhoras, senhora! Vem liguei! Nem estou vendo, está ligado, está aqui! Nem está jogando, nem enche o saco! Eu quero me parar, para aí, para! Pará, passou? Não! Não! Quem? Pará! 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 E aí, neném! Ah, nego, nego não se pensa não, nego não se pensa não, hein? Não, não, não se pensa não, é plantadeira dele Mano, não se pensa não se pensa não, não se pensa não Amém? Olha, o negão deixou que parar Deixou não, tem maracolado lá E lá embaixo, lá no campeonato Tanta mulher que não está aqui Gravando Para e negão Para e negão no bolinho Para e negão no bolinho Para e negão no bolinho É o jogo de bolinho Obrigado, hein Tá bom, obrigado Esse é o negão, negão Tóquio É o negão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente não vê a bola lá caindo.